se eu só abrir uma pergunta também pro Samuca, dá tempo aqui, até porque ontem teve uma estreia nos onze iniciais que foi o Rafael Papagaio. Quero saber dele o que que ele achou, se achou que dá pra analisar, porque aquele jogo contra o Botafogo ele teve duas chances, né? Eh foi pouco tempo, mas eh até pela movimentação dele ele criou essa oportunidade. Ontem ele jogou, foi substituído, sei lá, com quinze minutos, segundo tempo, né? Jogou sessenta minutos aí. Deu pra avaliar um pouquinho do Papagaio? O que 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 você achou da da estreia dele como titular ontem, ô Samuca? Aí eu complemento sua pergunta. Achei que ele. Dizendo se você colocaria ele como titular no próximo jogo. Colocaria. Papagaio, titular, deu muito mais trabalho a defesa do Palmeiras no primeiro tempo, fez o o Gomes se movimentar bem, deu um chutaço lá que o Marcelo Lomba fez uma boa defesa, eu colocaria como titular e deixaria por mais tempo inclusive. Acho que o Pepa tá sempre nessa de ah um centroavante por outro, deixa algum, se for o Gilberto ou se for o Papagaio, deixa ele quase que o jogo todo. Isso de colocar um tempo com quinze do segundo tempo já substituir, deixa um lá que uma hora vai dar certo. Eu continuaria com o Papagaio entre os titulares, acho que ele pegando um ritmo aí melhor, ele vai ser útil ainda pro Cruzeiro nessa série A do Campeonato Brasileiro.